Chegou-me aos ouvidos que as imagens do Chuck Norris, usada no último vídeo, podem ter sido demasiado fortes. Neste vídeo decidi usar algo mais sereno. Vamos tentar simplificar mais algumas expressões. Verão que estamos só a aplicar ideias que já conhecíamos. Imaginemos que queríamos simplificar a expressão 2 vezes 3x mais 5. Isto significa literalmente 2 vezes 3x mais 5. É exatamente o mesmo que isto é um 3x mais 5 e a isto vou adicionar outro 3x mais 5. É isso que significa 2 vezes 3x mais 5. Isto é o mesmo que, vejamos aqui, temos 2, 3x, podemos escrever 2 vezes 3x mais 2, 5. Mais 2, 5, mais 2 vezes 5. Agora poderão perguntar-me se isto não é a propriedade distributiva que conhecem da aritmética. Basicamente, distribui os dois. 2 vezes 3x mais 2 vezes 5. E a minha resposta é sim, é. E estou a fazer isto para vos mostrar que é precisamente o que já conhecem. Estabelecida esta questão, vamos continuar a simplificar. Quando multiplicamos 3x por 2, obtemos 6x. Ao multiplicarmos 5 por 2, obtemos 10. Então, isto simplificado fica 6x mais 10. Agora, experimentemos um exercício mais elaborado. No entanto, vamos só usar noções que vocês já conhecem. Imaginemos que tínhamos 7 vezes 3y menos 5. Menos 2 vezes 10 mais 4y. Vamos ver se conseguimos simplificar isto. Comecemos a trabalhar do lado esquerdo a expressão. O 7 vezes 3y menos 5. Só temos de distribuir o 7. Será 7 vezes 3y, que dá 21y. Ou se somar 3y 7 vezes, dará 21y. Podemos ver de ambas as formas. Depois, temos de ter cuidado com o sinal. Temos 7 vezes menos 5. 7 vezes menos 5 é menos 35. Já simplificámos esta parte. Agora, vamos simplificar o lado direito. Podemos sentir-nos tentados a multiplicar 2 vezes 10 e 2 vezes 4y. E depois subtrair. Se o fizéssemos e distribuíssemos a subtração, era possível. Mas eu gosto de considerar isto menos 2. Então, distribuímos menos 2, multiplicamos-lo por 10 e depois por 4y. Menos 2 vezes 10 é menos 20. Menos 20 aqui. E depois, menos 2 vezes 4y, menos 2 vezes 4 é menos 8. Dá menos 8y. Menos 8y. E a simplificação está feita? Não. Ainda há mais para fazer. Não podemos somar 21y a 35. Ou ao menos 20. Porque estamos a somar coisas diferentes. Ou, neste caso, a subtrair coisas diferentes. Mas temos dois termos com y. Temos, vou usar este verde para todos, 21y aqui. E é isso. Vamos subtrair. Podemos ver desta forma. 8y. Se tiver 21 de alguma coisa e lhe retirar 8, fica com 13. Então, isto dá 13y. Depois temos menos 35. Vou usar outra cor. Depois temos menos 35, menos 20. E isto simplificado fica menos 55. Menos 55. Tudo isto simplificado, usando um pouco da propriedade distributiva e combinando termos similares, dá 13y menos 55. E já está. A engineering. A engineering. 1. A engineering. O que é isso?